Sinto que minha vida não tem propósito. E não tem nada que eu posso fazer. Eu não escolhi ter essa vida sem graça. Eu não escolhi perder os meus pais no acidente. Não escolhi não ter escolhas. Você pode não ter escolhido como as coisas começaram. Mas você pode escolher o rumo que elas tomam daqui pra frente. A sua vida tá nas suas mãos. Prazer, Bruno. Prazer, Amor. Eu já perdi as duas pessoas que eu mais amei na minha vida. Mas essa sua perda não pode te impedir de amar. Eu acho que eu tô apaixonada. Eu não tiro ele da cabeça um segundo. Tá feliz? Tô feliz. Mas ao mesmo tempo eu tô com medo. A vida coloca a gente à prova de fogo o tempo inteiro. Parece que a gente tá entrando num túnel escuro. Você percebe que você sempre volta pra esse lugar, Amor? Nada mudou. E nem vai mudar. Eu vou olhar pra cima e vou me deparar com o vazio da minha existência. Amor. Amor. Amém.